Pessoal, acabei de chegar na casa da minha irmã, a véspera do dia das mães, por enquanto está eu, o Sebastião, meu irmão número 4, é 4 né Sebastião? É o 4, é o número 4 Sebastião, acho que é, a Bete, a número 3, olha a sala da minha irmã, que tudo hein gente, agora eu vou mostrar o meu quarto que ela preparou para mim, só para mim gente, só para mim, olha, que tudo hein gente, ai eu amo tudo isso, e ninguém se atreva de dormir no meu quarto, porque eu vou descobrir, ó gente, esse é o meu quarto, e hoje vai dormir eu, minha mãe e meu irmão, aqui no meu quarto, mas ele só vai dormir no meu quarto, porque eu estou aqui, porque se eu não tivesse, ele ia dormir lá junto com as galinhas, olha o meu cunhado gente, cunhado mais bonito que eu tenho na minha vida, na face da terra, pensa num cara bonito, pensa num cara bonito, olha, barriga zero, barriga zero, olha, ó gente, agora eu vou lá no quarto da minha irmã, olha pessoal, que tudo, ô Bete, cadê a lâmpada desse quarto Bete? ó pessoal, esse quarto também, esse é o quartinho dela, aqui gente, é a chácara dela, aqui é a chácara, ela tem uma casinha em São Paulo, aí ela fica uma semana lá, e outra aqui na chácara, e esse ano, o almocinho da minha mãe, vai ser aqui na chácara, ó pessoal, aqui ó, ah pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês, peraí, olha, eu acabei de chegar, e olha o que já espera por mim, gente, olha, olha o feijão com quiabo, ô Bete, abra a panela de pressão aqui, pra me mostrar o frango com machixe, por favor, ó pessoal, gente, fala sério, é tudo de bom, natureza pura, gente, frango com machixe, mas mostra o machixe, olha gente, com machixe, que tudo, água na boca, gente, ó, aqui é a cozinha, vocês já conhecem, porque eu já tenho um vídeo lá no canal, vou filmar as galinhas aqui, eu já tenho, não, depois as galinhas, por enquanto a casa, a galinha, as galinhas, eu vou filmar depois, as galinhas, eu vou filmar depois, tá pedindo, mas vai tudo num, num vídeo só, a mamãe, a mamãe aqui, e é isso aí, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, as galinhas, os porcos, os cachorrinhos, as alfaces, as couve, as hortas, vou mostrar pra vocês, tá pessoal, ó pessoal, acabou de chegar também o Natan, estamos aqui esperando o almocinho da mamãe, todo mundo na cozinha, batendo papo, comendo também, a mamãe foi fantástica, ó pessoal, tá lá o Sebastião, a Bernadette, agora chegou o Natan, eu, a Pedrina, você já me conhece demais, da conta, e é assim gente, aqui estamos nós, tem mais, mas não chegaram até agora, tem uns trabalhando, outros, não sei o porquê não vieram, mas estamos aí, chegando a hora do almoço, gente, vou mostrar pra vocês, a bacia, eu vou mostrar pra vocês, a bacia, que o meu cunhado come, que o mercado fazia, ó pessoal, que chique, olha a bacia que ele come, ele não usa prato gente, bom, é que nós somos uma família nordestina, e a gente não tem esse negócio, de ficar, todo sentado na mesa, chique assim, nós somos tudo largado mesmo, né Bidia, ó meu cunhado comendo, aquele lá, que eu mostrei pra vocês, o Lindão, o Lindão, com barriga zero, o Natan, fazendo o pratinho dele, nós estamos almoçando, purê de batata doce, salada, de tomate com pepino, carne de panela, cadê a carne de panela, Bete? mostra aí Bidia, tira a bacia aí, gente, carne de panela, olha gente, que delícia, que delícia, o feijão com quiabo, feijão com quiabo, frango com machixe, o que que tem naquela outra panela, nego? nossa, peraí, deixa eu ver o que tem aqui, arroz, gente, porque tem que ser duas panelas de arroz, que a gente come bem, olha que delícia essa carne, gente, eu também agora, agora eu também vou almoçar, né, porque eu também sou filha de Deus, bom gente, eu já, eu também sou filha de Deus, gente, eu já vi o mané, ô nego, mostra o quiabo pro povo aqui, ó, ele já colocou arroz, feijão e o quiabo, frango, agora ele vai colocar a salada e a, a carne de panela, quando ele terminar já tá derramando, vocês entenderam pessoal? bom, agora eu vou almoçar também, Roberto, vem fazer teu prato, que eu quero ver, fazer o prato, não vai chamar meu prato não, minha irmã tá com vergonha de fazer o prato, viu gente, é isso aí pessoal, esse é o almocinho da mamãe, a mamãe tá sem fome agora, mas daqui uma meia hora, ela já vem almoçar, que ela come umas besteirinhas e tá sem fome, beijos, beijos pessoal, agora é a vez da nossa pedrinha preciosa, agora ela vai almoçar, é que é assim né, a minha mãe é acostumada a comer com a mão gente, então ela não gosta que mostre ela comendo com a mão, ela tem vergonha, mas qualquer dia eu vou prometer pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês, como minha mãe come com a mãozinha, pessoal, até a próxima, agora só resta o nego lavar louça, ele tá bravo, viu gente, ó pessoal, se vocês gostaram, do meu irmão lavando louça, deixa um like, compartilhe, ó pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva, olha lá o neguinho lavando a louça, meu irmão número 4, ele tá bravo, hein gente, ô nego, dá um sorriso aí, ó, ai caramba, pessoal, bom dia, bom dia, 6 horas da manhã, não, quase 7 horas da manhã, tô vendo as galinhas, olha eu aqui na chácara, hoje dia das mães, tô junto com a minha irmã, que mora aqui na chácara, meu irmão número 4, meu cunhado, ó pessoal, olha as galinhas, gente, natureza pura, eu amo tudo isso, pessoal, olha, aqui praticamente é uma tranquilidade que não tem tamanho, ó, dificilmente passa um carrinho, uma, duas vezes por dia passa um carrinho, só que como hoje é dia das mães, hoje tá mais movimentado, olha pessoal, as galinhas, olha as galinhas, aqui é onde fica as galinhas, essa casinha aqui, que eu não sei como chama, é a casinha das galinhas, tô indo lá, tem porco também, vamos ver se a gente consegue ver os porcos, meu cunhado acabou de colocar milho para as galinhas, olha pessoal, os pintinhos, pessoal, vocês estão vendo os pintinhos? que coisa mais linda, que coisa mais linda, gente, isso me lembra tanto, quando a gente morava no Norte, Nordeste, no Piauí, minha terra natal, que eu amo, olha pessoal, galinha, ó, já mostrei para vocês, a galinha do pescoço pelado, pessoal, se vocês verem o tanto de ovo, caipira, que eles têm aqui, inclusive, eles me deram bastante, eu vou estar levando embora hoje, moro no interior também, mas não chega a ser, um sítio, uma chácara, olha as galinhas, olha os pintinhos, gente, pessoal, olha os porcos, ó, vê se dá para vocês verem, pessoal, olha os porquinhos comendo, meu cunhado acabou de colocar comidinha para eles, ó pessoal, está vendo essa mata aqui? Então, aqui tem uma mina de água, pessoal, aqui, nessa mata, no começo dessa mata, tem uma mina de água, olha as galinhas, os pintinhos, lá tem os pés de banana, depois eu vou mostrar, a horta para vocês, que fica lá na frente, aqui pessoal, essa casinha aqui, eles vão arrumar ainda, porque é uma casinha que tem forno de lenha, gente, é tudo de bom, dentro dessa casinha tem pia, tem o forno, gente, é tudo de bom aqui, aqui tem mais uma, uma pia, agora eu vou mostrar para vocês o poço, gente, de onde é, puxar da água, para a gente, tomar banho, ó pessoal, aqui é o poço, gente, aqui é tudo de bom, poço, se você, para vocês terem uma noção, é dois metros apenas, de fundura esse poço, vocês acreditam, é uma mina de água, que tem aqui, olha aqui tudo, gente, ó o cachorrinho, olha aqui, aqui é outra parte do quintal, olha pessoal, que tudo, é só essa natureza, não tem preço isso aqui, olha isso, aqui é mais um quintalzinho, lá naquela casinha, que tem o forno de lenha, tem também churrasqueira, viu pessoal, aqui é mais um, um quarto, esse, esse quarto aqui, que vai para, para a cozinha, depois, esse quarto aqui, tem, tem entrada para a cozinha, e mais tarde, pessoal, vou mostrar para vocês, a horta, tá, pessoal, aqui, é um pedacinho da horta, olha como vocês podem ver, tem couve, tem alface, olha, tem giló, o giló, eles deixam amadurecer, gente, porque eles não comem, que judiação, né, adoro isso, ó pessoal, café, olha lá, laranja, aqui é só o começo, gente, ó, quiabo, gemelho, como vocês podem ver, aqui é só um pedacinho, da horta, só um pedacinho, da horta, gente, olha, o gilózinho, tudo maduro, eles, parece que eles não gostam, olha gente, alface, muita alface, olha, essas alfaces, acho que foi plantada, há pouco tempo, porque, estão pequenas ainda, olha pessoal, que delícia, gente, gente, é muito bom, é muito bom, viver num lugar assim, sabe, se dá vontade de comer uma, uma verdura, alguma coisa, olha as cebolas, gente, tudo estragando, eles não, não aproveitam, depois eu mostro o resto, para vocês, está, olha pessoal, olha que natureza, pessoal, aqui é o segundo ganhador, smltbr, então, ele está retirando o bolinho dele, um pouquinho atrasado, mas é válido, tá pessoal, hoje é dia das mães, que é o dia todo com a minha mãe, e agora, eu estou entregando o bolinho, tá bom pessoal, espero que vocês gostem, que coma bastante, a semana toda, porque dá para a semana toda, até a próxima gente,